Música Estimado irmão, estimada irmã, em Cristo Jesus, 22 de dezembro, terça-feira, na quarta semana do tempo do Advento. Bem-vindo, bem-vinda ao programa Pão da Palavra, no seu programa diário de espiritualidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a Pai da Pai de Deus, nosso Pai, Jesus, seu Filho e nosso irmão, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Palavra é como pedra, preciosa sim, quem sabe o valor cuida bem do que diz. Palavra é como braça, quem bateu o fim, quem sabe o que diz, há de ser mais feliz. Evangelho do dia, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 56. Naquele tempo disse Maria, a minha alma exalta o Senhor. Meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. Eis que, de agora em diante, todas as gerações me considerarão feliz. Pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas com o meu sim. Seu nome é Santo e sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem. Ele agiu com a força do seu braço, despessou os arrogantes de coração, derbou dos tonos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos sem nada. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e estimadas irmãs, no canto do Magnífica, Maria, uma das figuras-chave do povo de Deus, se alegra, rejubila por um grande acontecimento, o acontecimento da encarnação do Filho de Deus. No Cântico do Magnífica, Maria canta, louva a Deus, pelos grandes feitos que Deus tem feito na vida do povo de Deus, mas sobretudo na vida de Maria. Esse acontecimento, a chegada de Jesus, o Natal, de fato deve nos alegrar, transformar a nossa vida, é um marco importante, a chegada de Jesus, o Emmanuel, o Deus conosco. O Senhor, na sua bondade, na sua infinita misericórdia, nos torne-se mais alegres pela proximidade do Santo Natal. O Senhor te abençoe. Mãe do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.